E voltamos com mais Dragon Age Origin. Vamos lá. Vamos continuar aqui, mas antes da gente ir embora pra Black Marsh, tem umas paradas pra gente procurar no mapa, né? Umas side missions. Provavelmente espalhadas por aí. Tem também... Tem também coisas pra... Umas... Meio que uns combates aleatórios pra gente encontrar por aí, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui pra gente encantar umas paradas com as runas que a gente tem. E já já a gente vai. Ô louco, a Felsi. Ele não tá aqui. Caramba, mano. Ahn... Eu vou ficar quieto. Ahn... Eu não sei se eu vou ficar do lado dele. Eu vou ficar quieto, mano. Problema deles. Caramba, ele abandonou o bebê dele. Eu não vou ficar do lado dele. Maluco. Você não vai atrás dela? Não. Não, Ogryn. Não, ele abandonou a família, doido. Você tem que voltar. Vamos falar com ele. Você não pode abandonar sua família, doido. Sim, Ogryn. Oh, você é um truqueiro, mas você não está chegando na minha cabeça. Oh, não. Você, com o seu murmuramento, seu brilho... Eu sei o seu plano. Mas não vai funcionar. Eu estou a você. Hum... Acho que você tá só sentindo os Dark Spawns. Desmaiou de bêbado. Que merda, cara. Não dá. Não dá pra... Não dá pra conversar com ele, não. Ele tá muito doido. Ele tá muito bêbado. Vamos pegar umas runas aqui. Eu preciso de runas, provavelmente, de fogo. Vamos lá. Fogo. Não sei se dá pra fazer umas melhores. Resistência física. Eu vou pegar essa daqui. Vamos ver se dá pra fazer umas runas boas aqui. Não desgraça. Pera aí. Ah... Na real, pera aí. O Anders faz runa, né? Vamos sair daqui. O Anders consegue fazer runa, se eu não me engano. Journeyman Frost. Hum... Mais uma de fogo ele não consegue fazer, né? Vou precisar de mais pra ele fazer. My brother used to drink like you do, Dwarf. Haha. Fun fella to have around then, your brother. He could find his fun almost anywhere. And then he would vomit on your shoes. Ah... Good times. Hahaha. Beleza. Bom, tem umas paradas aqui. É o seguinte. Eu não sei se a gente volta pra cá. Ou a gente vem pra cá. Hum... Tem uma missão pra fazer aqui também. Deixa eu ver uma parada rapidão. Antes da gente ir pra... Antes da gente ir pra missão da história... Antes da gente ir pra missão da história... A gente tem que fazer umas paradas importantes aqui. Aqui. The Wind in Woods. Eu não vou procurar ainda. Caramba. Tudo é Wind in Woods, doido. Vamos pra Black Marsh de uma vez, vai. Primeiro eu vou vir nessa fazenda aqui e ver se tem alguma coisa. Depois eu vou pra Black Marsh. Vamos lá. Eu sabia. Eu sabia que tinha um... Eu sabia que tinha um combate pra fazer aqui. Vamos lá. Eu me lembro de ter feito isso aqui em off. E ter descoberto. Mas eu não me lembrava. É um bom dia pra morrer. Você vai ser... Você vai fazer isso. Eu não vou conseguir. Trabalhar por mim. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir... Tá louco. Trade must flow. Ah lá. Essa era uma quest de mercadoras. De mercador. Agora vamos voltar para o video skip. Ver se a mercadora se instalou no local. Eu tinha me esquecido disso. De ficar procurando os mercadores por aí. Ela tá aqui ó. O que ela vende? Você me lembra? O mercador da rua. Eu fiz um negócio com a sua mistress Wolsey para oferecer um novo stock para os outros mercadores aqui. Faça uma blessa, senhor. Ah lá. Ela fornece stock para os mercadores. Legal. Será que a menina tem missões novas para mim? Comandante. Ela não tem nenhuma missão. Beleza. Não tem mais nada para a gente fazer que não Black Marsh. Eu cheguei a vir aqui? Em Forlone Cove? Ah, eu vim aqui buscar um refém que tava preso, né? Vamos lá. Vamos pra Black Marsh. Rapaz. Rapaz. Eles dizem que essa margem foi uma vez inhabita. Até que um dia todo mundo desapareceu. Caramba. Cuidado, Black Marsh é assombrado. Tá escrito na placa. Eu acredito. Ah, os lobos. Ih! Ah! Oh! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Meu pai me contou histórias sobre o Black Marsh quando eu era jovem. Ele disse que a mágica malha matou todos aqui. Isso foi apenas antes da rebelião. Um grande misterio. Que tipo de magia pode ter causado isso? O véu é fino aqui. Não tem como não reparar. Quer dizer, se o véu é fino aqui não tem como reparar. Fica por perto. Isso acontece toda hora. Tô louco. O Nathaniel tá mais alegre, eu diria. Deixe-me dizer, Sr. Dwarf. Que você é uma força assustadora na batalha. É uma brincadeira? Eu só deixei a liberdade naquela época porque eu estava surpreso. Não, isso... Foi um complemento. Eu não entendo muitos desses. Eu não vejo porquê. As suas habilidades são... Ele estava prestes a elogiar o Ogryn quando ele deu um arrotão. Um... Caramba, encheu de lobo aqui. Aquele diálogo anterior que o Nathaniel tava falando com o nosso personagem, né? Provavelmente, como o véu desse lugar aqui, ele é fino... Ih, uma carta rasgada e uma garrafa de veneno. Ih! Carta... Carta do Bonnie. Ahn... Com raiva, né? Escreveu com raiva. O nosso relacionamento é uma piada. Eu sou uma piada pra você? O que eu devo pensar? Onde eu tava pensando? Ahn... Andando com esse bilhete de amor? Siga meu rastro de amor, meu querido. Ahn... Ahn... A senhorita do meu rebanho. Quer dizer... Tipo isso. Você... Você alimenta meu corpo e cuida dos meus cascos? Meu Deus do céu. Acho que rooster é galo, né? Cuida dos meus... Sei lá. Ahn... Sério, Corrin? Eu cuido de você? Essa é a coisa mais nojenta que eu já ouvi na minha vida inteira. Tá, é uma pessoa puta com a carta de amor do outro. Maluco. Seja lá o que houve, o casal brigou e a pessoa saiu com uma garrafa de veneno por aí. A gente ganhou uma quest aqui. Ahn... Você encontrou os restos mortais de um homem chamado Corrin que bebeu veneno depois que sua amante Bonnie largou ele. Ahn... Um bilhete foi encontrado no esqueleto dele que indica que ela tava puta com uma trilha de coisas que ele escreveu. Ok, se a gente conseguir descobrir a carta do cara, a gente consegue encontrar o lugar. Nossa. Osso de dragão? Caramba, mano. Vou colocar aqui. Ahn... Coloquei um dentinho. Você localizou um esqueleto de dragão, mas tá faltando ossos. Legal. O que é isso? Parece que... Parece que... Algo como o Fade, né? Deixa eu salvar aqui pra não crachar. E com certeza pode crachar. Não dá pra passar. Seja lá o que for, a gente tem que resolver aqui embaixo. Antes de passar por ali, né? A gente tá morto. O Kristoff tá fazendo, talvez. Essa é a resposta disso, eu acho. Os Dássaros estão definitivamente aqui. Rapaz... Eita, maluco! O que é isso? É um lobisomem? Maluco, é um lobisomem com blight corrompido? Você tá louco? O que que o Nathaniel tá fazendo aqui, doido? O que que o Nathaniel tá fazendo aqui? O que que o Ogrent? O que que o grupo? O que que os caras resolveram vir pra cá, maluco? Deu algum bug Que o grupo inteiro Resolveu se mover pra lá Não vou conseguir salvar o Nathaniel, tá morto Tá morto Não, peraí mano Esse bug me quebrou, na moral Vou voltar aqui Vamos correr cá pra fora agora Pra ver se dá Se não, fica bugado Os caras correm lá pro outro lado Ah, ah, o Wonders Olha o Wonders Ó o Nathaniel Olha isso Atira aqui Atira aqui Atira Bate aqui Meu Nathaniel Em quem você tá mirando, Nathaniel? Tipo Em quem você tá mirando, cara? É maluco? Vamos ao mesmo pensando Eu vou ter que ver Cara, que negócio suado. Agora sim, né? Agora tá tudo certo. E aí? Tá tudo certo. Ah, o vilarejo tá abandonado e que o criador bote as almas deles pra descansar. Pista escondida. Ah, isso aqui... Você... É o meu galinheiro. Ah! É o negócio dos namorados. Tá no meio de uma árvore. Tá, provavelmente no meio de alguma árvore por aí. Tem que ficar de olho. Corpo de uma bari. Agora é melhor do que depois. Hum, uma corda? Será que não tá pra cá pra trás? A pista do cara ali? Acho que não tá pra cá pra trás não, né? Vamos só checar pra dar aquela conferida. Não. Se tiver vai tá do outro lado. Não vai tá aqui, não. Se tiver não vai tá desse lado, não. Carta antiga. Carta antiga. Carta antiga. Mais uma quest. Mais uma quest. Nossa, mano. Antigo testamento de Karsten Wilds. Eles vieram até mim buscando ajuda. Essas três donzelas de Black Marsh. Elas eram jovens, bonitas. Cheias de vida. Hum. Tudo que ela desejava. Ela... Ela me... Elas me deram... Ouro, joias e heranças de família. Eu imaginava suas mães e pais, tios e irmãos. Segurando aqueles tesouros com suas mãos. O suficiente pra barganhar. O suficiente pra barganhar a vida prometida para a baronesa. Eu concordei ao... Eu concordei em mandá-los pra longe de Black Marsh. Ela descobriu. Ela apareceu uma noite antes. Os olhos dela estavam... Planos? Como assim? Duros como pedra. O cabelo dela tava todo pro alto. E a pele tava cinza. E eu vi porque ela precisava de mulheres. Hum. Então provavelmente a tal da... A tal da donzela de Black Marsh. Ela se alimentava de mulheres pra ficar jovem? Será? Eu escondi... Eu as escondi na minha... Na minha carroça. A mais novinha me abraçou. Antes de ir pro meio do trigo. Ela disse que o Criador abençoe e te vigie. Eu as levei pra encruzilhada. Onde os homens da baronesa esperavam. Ele pegou... Ele pegou a carroça. E os familiares das meninas nunca souberam. A bruxa honrou a palavra dela. Me trouxe um baú cheio de tesouro. Cheio de ouro, né? Os olhos dela como de uma menininha. E ela disse pra mim. Você mereceu cada centavo, mercador. O dinheiro não era conforto. Eu via os rostos das meninas em cada moeda. Ouvia as vozes delas. A cada tilintar das moedas. Eu não pude aguentar. Eu enterrei no lugar mais fundo do pântano. Eu ainda não consigo encontrar paz. Mas não haverá paz pra mim. Caramba. Esse cara vendeu as meninas pra baronesa. Safado. Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Caramba, mais lobisomem Chega, né? Tô da hora lobisomem doido Registros de Black Marsh Há um ano atrás, um dragão destruiu Toda a Todo o interior do país Comendo animais e pessoas Antes de descansar Próximo do vilarejo de Black Marsh Temendo que ela levaria As crianças dos aldeões Mandamos homens para Mandar a besta para longe, os homens nunca mais Foram vistos A nova baronesa fez muito pouco pelo Seu povo, mas ela saiu de sua Mansão e disse para não se preocupar Que ela iria Não saiu só de Orley Para governar, mas para proteger também Ela prometeu que o dragão Iria embora No amanhecer do outro dia Quer dizer, no entardecer do outro dia Ela saiu de manhã Ela saiu de manhã sozinha Nós tínhamos certeza que ela tinha enlouquecido Que chance uma mulher tinha sozinha contra um dragão E quando o sol se pôs Ela voltou Igual um trovão Tão grandiosa Que balançava a terra Então nossa baronesa Retornou para nós Triunfante E não tinha sinal do dragão A baronesa Não A baronesa Cantava e dançava Com os mais baixos De nós Maluca A baronesa ficou doida Matou o dragão E ficou doida Cavalo de brinquedo É um brinquedo De vender Ou é um brinquedo É um brinquedo De brinquedo É um brinquedo O que que tem pra cá Fechado Isso aqui não abre Essa parte aqui não abre Caramba Eu tô gostando da história de Black Marsh Tá bem legal Olha lá Lobisomem Eu provavelmente Tenho que tocar Nessas coisas Galera Deixa eu ver No mundo real Não tem nada Que eu possa fazer Mas eu provavelmente Vou ter que passar Por essas coisas Conforme o tempo vai A gente vai avançando Eita Lobisomem Ok Ok O que é isso? Ó, louco. A música até acabou do nada com o combate. Ah, voltou. A musiquinha indo e voltando. Beleza, pegamos um osso de dragão. Ô, barulho. Eita porra, lobisomem. O maluco vai matar o Ogryn, esse bicho aqui. O bicho matou... Matou o anão, galera. Não consegui tirar. Não consegui tirar a tempo. Caralho, doido. O Stan não funcionou, do bicho. Kristoff Lockett. Ah, esse parece que era o acampamento do Kristoff. Mark of the Divine. Item de guerreiro isso aqui. Pista escondida. Achei a terceira pista, mas eu não achei o tesouro da pista anterior. Acabou. Esse era o acampamento dele. Tem vários bichos mortos aqui. Deve estar próximo o abrigo dele. Deve estar próximo o abrigo dele. Vamos para o abrigo dele. Não consegui tirar. Pulou em cima do cara de novo. O Ogryn tomou dois ataques de lobisomem ali. Mais um osso de dragão. Rapaz, estamos catando todos os ossos do dragão. Página rasgada. O segredo da baronesa. O véu é mais fraco próximo do círculo de pedra. Talvez seja meu ritual. Mas eu suspeito que ele sempre tenha sido fraco. Eu sinto traços de uma velha magia antiga. Talvez isso tenha sido o que me atraiu. Acho que as meninas sentiram também. Enquanto se aproximava do círculo, eles sentiram que algo estava errado comigo. Será que elas tinham medo de mim? Alguma coisa sobre esse lugar está mudando elas. Clamando elas para si próprio. É provavelmente aceitável que usar sua própria blood magic. Que usar minha blood magic prenda as almas delas no fade. Talvez elas se tornem uns demônios, fantasmas e espíritos que invadam meus sonhos. Ah não. Isso não importa. Eles não são nada. Camponeses. E eu sou a baronesa de Orlé. Maluco. Essa baronesa matava meninas. Assim como o diário daquele cara. Olha lá. Cheio de demônio preso. Não seja louco. Está cheio de demônio preso aqui dentro. Vamos pegar os... Eita. Maldito lobisomem. Lobisomem desgraçado. Agora é melhor do que depois. Matamos todo mundo doido. Agora é melhor do que depois. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Como você deseja. Skullcrusher. Legal. Umas armas que talvez eu use. Baú escondido do velho. Eu vou pegar um ladrinho para que você possa sair da minha parte. Ogryn ou pôr de nível. Acho que eu vou botar só força nele agora. Não tem mais nada que eu queira colocar aqui de talento não. Quando eu pegar outra especialização eu coloco. Não seja louco. O cara está cheio de demônio aqui doido. Esse é o lugar mais fodido do... Da história. Olha. melhor do que depois. Os filhotes de Darkspawn. Os filhotes de Darkspawn. O maldito subiu em mim. Eu não sei como que eu vou me tirar de cara. Esses bichinhos subiram em todo mundo. É complicado na Teniel. Na Teniel ficou sozinho doido. Poção. Estamina. Eu vou encher. Vou dar dano em área. Vou dar scattershot. Meu Deus do céu. Subiram nele. Que bicho nojento cara. Que bicho nojento cara. Ah. Que bicho nojento cara. Eu tinha me esquecido que o Nathaniel tem uns venenos né. Pronto. Usei. Aparentemente o Kristoff está ali. O cara que era para estar aqui. Ih maluco. Está morto. O cara está morto. É um lugar pequeno, não é? Além de ser destruído e assustado. O cara está morto. O cara está morto. O cara está morto da Silva doido. Chegamos tarde. Sim. Este é o seu águia preto. Quem é essa mãe? Aqui, antes de você, é a primeira, e eu estou trazendo para você uma mensagem. A mãe, ela não permite você fazer o seu plano, se você conhece isso ou não, então ela está enviando você uma mensagem. O que é isso, doida? O que você fez, maluco? Como eu, isso não foi como ela disse, eu sou perdoado. Eu nunca poderia confiar na minha mãe. Agora eu estou sendo perdoado no Fade com você. Ah, eu sou o maluco. Parece que alguém aí foi considerado descartável. Eu sou o primeiro. Eu não estou sendo perdoado. O que é o Grey Warden e a mãe vão estar aprendendo isso. Eu vou deixar você para os filhos. Eu vou encontrar o meu próprio caminho para o mundo. Para a mãe. Cara, estou dentro do Fade, galera. Estamos no Fade novamente. Como nos velhos tempos. Eu já tô dentro do Fade. Eu não sei. Eu estou dentro do Fade. Eu não sei. Você não sei. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, velho. O bicho sobe e mata um. Não tem como stunar. O que foi aquela coisa? Quem é a mãe? Outra Darkspawn? Tá tudo no Fade, mano. Aparentemente a tal da... Ô, louco. Ah, o Ogren tá no Fade. Ele é um anão, ele não devia estar no Fade. Dwarfs não deveriam estar aqui. Nós não sonhamos. Nós dormimos como uma estona. É verdade. Anões não deviam estar no Fade. Eles não sonham. Vamos sair daqui de algum jeito. Caramba, doido. O Ogren ficou puto. É verdade. Uma coisa sobre o Dragon Age... Que a gente não tá ligado. Na verdade... Na criação de personagem... Diz que anão não sonha, né? O Ogren... Na história, possivelmente... Ele tava lá quando o Hal morreu, né? Mas no grupo ele não tava, não. Espera aí, Nathaniel. Em quem você tá batendo, Nathaniel? O Nathaniel é meio louco, né? Nathiel, pra onde você tá indo, cara? Eu odeio isso, cara. Eu odeio quando o jogo faz isso. O cara vai pra um lugar... Nada a ver. As porções de vida aqui são mais fortes. São as Ethereals. Ah, dá pra passar aqui. As demônias. Minhas ações do Fade tiveram... Fizeram algo no mundo físico. Provavelmente vai ter um baú me esperando lá. Essência de Constituição. Legal. Toda vez que a gente vem no Fade... A gente ganha uns bônus, né? Uns buffs. Sí. A gente ganha uns bônus, né? Só來 eu a mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, peraí, vamos lá. Deve ser da menor pra maior, né? Peraí, é essa daqui primeiro. Tá, essa daqui. Tchau, tchau, tchau. Eu vou pegar a sequência já. Eita, maluco. Bufa a gente. Deixa o Anders bufar a gente com gelo. Maluco, eu tô prendendo todo mundo. Conseguimos alguma coisa lá fora. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. O Nathaniel matou as três demônias. De uma vez só. Destreza. Destreza. Tem mais nada pra cá. Não tem mais nada pra cá. Vamos mexer ali em cima onde as demônias morreram. Cara, uma flechada do Nathaniel matou as três. Agora, melhor do que depois. Eu vou te dar uma lada, para que você possa sair da minha casa. Que trollagem, mano. Entrou. Bom, acho que não tem mais nada pra ser olhado aqui, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Próximo episódio a gente vai estar olhando mais aqui dentro do Fade. E provavelmente descobrindo o que aconteceu com o Kristoff. E por que aquele Dark Spawn mandou a gente cá pra dentro, né? Obrigado por terem assistido. E fui.